A Prefeitura está realizando hoje o mutirão Movimento à Londrina, no Jardim Leonor, na Zona Oeste. Vários serviços estão sendo executados. Nós vamos falar ao vivo com a repórter Lívia de Oliveira, que tem as informações. Olá, Lívia, bom dia. Olá, Diogo, bom dia. Esse mutirão vai passar pelo Jardim Leonor, pelo Jardim Santiago, aqui onde nós estamos, e também em parte do Jardim Santa Rita. Aqui nós estamos bem em frente à Unidade Básica de Saúde do Santiago. Tem uma equipe aqui de endemias fazendo conscientização sobre o combate à dengue. Também está havendo distribuição de mudas de árvores. E, além de uma equipe de saúde que está fazendo aferição de pressão arterial, controle de glicemia. As pessoas que querem vir aqui fazer esses exames podem vir e realizá-los gratuitamente. Além de outros serviços aí para o bairro, como, por exemplo, a poda e o corte das árvores. Nós estamos aqui na Avenida Araci Soares, onde já foi feito corte e poda de algumas árvores. E vou conversar agora com o Bruno Ubiratã, chefe de gabinete, que tem mais informações para a gente. Que outros serviços vocês vão fazer aqui nesses bairros, aqui nessa região oeste da cidade, entre hoje e amanhã? Boa tarde. Boa tarde, Diogo. O Brasil, na verdade, é a junção de várias secretarias, como SEMA, Serconté e Iluminação, Obras, Secretaria de Saúde, Coab. Então, a SEMA hoje com erradicação de árvores, poda de árvores, doação de mudas, a CMTU capino e roçagem, melhoramento da sinalização do trânsito. A Obras hoje vai tapa-buracos, vai desentupimento de bueiro, vai fazer mais dois, três quebra-molas aqui na região. Então, algo para realmente melhorar a qualidade do serviço da prefeitura para a população dessa região oeste, que há algum tempo já está um pouco abandonada. Vocês também vão ter alguém aqui para ouvir as demandas da população? Vocês vão prestar alguns serviços, mas certamente as pessoas que moram por aqui devem ter algumas reivindicações, alguns pedidos para fazer. Sim, hoje o efetivo da prefeitura municipal vai estar aqui no mutirão. Então, qualquer demanda que vocês tiverem, só chegar aqui e falar com os funcionários das secretarias envolvidas, como o Coab, a Secretaria de Obras, a CMTU. Talvez nesse pente fino que a equipe fez, talvez fique alguma coisa que não conseguiram ver. E a população é importante chegar aqui e realmente falar para essa equipe o que está acontecendo, qual é a demanda deles. Participar e aproveitar também os serviços que estão sendo oferecidos aqui gratuitamente. Daqui a pouco eu volto com mais informações sobre saúde. Até já!